Mexendo o câmbio da danada aí, né, pai? Bando salve aí. Mecânico, salve aí, galera. Abriu o negócio ali. Foi foda. Vocês viram aí do vídeo passado aí, que pegou? A burrice minha, não foi? Não, fala lá. Isso aí. Hoje vamos fazer o quê? Vamos fazer um borrachão com a CRF. Vamos acabar com as pneus aqui de trás. Certo, cara? Próximo vídeo aí já vou trocar, então, fazer aquele rolezão massa pra vocês aí. Tio Wheeler tá vindo aí. Tio Wheeler passou ali agora. O da TTR. E... Vamos acelerar aí. Meter marcha que vai rolar um borrachão agora com a CRF. Tracionar... Mas isso agora, antes de chegar lá, mano. Você vai ficar peito meio de caminho. O pneu aí não tá com nada, mano. O da frente tá bom. Tem muito gomo ainda. Vou trocar o de trás mesmo. Já tá com o pneu na mão. Próximo vídeo eu já vou trocar. A Tio Wheeler aí, Tio Wheeler. Tio Wheeler da TTR. Manda aquele salve, aquele salve. Salve, galera. Deixa o like aí no vídeo do moleque aí. O moleque é bom. O canal Tio Wheeler aí. Tá ralando? Já veio pro Cortano. Cheguei daqui mais. Tá ralando, hein. Cheguei, cheguei. E aí, pessoal. Beleza? Conhecendo agora mais videozinhos no canal SCG. 1804 Aldeck chegar agora no canal. Sejam muito bem-vindos. E aí, vai. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora levar essa moto embora E encostar E aí padrinho? Um salve! Amanhã tem trilha em filme Morro da Semiga eu espero ser lá Deixa eu esperar lá, garoto não Fechar essa palheira aqui Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som? Acabei encontrando colequinha Nem filmei, os cara é doido Encontra de uma hora pra outra Vão lá? Vamos! Eu vou fechar aqui de noite Eu vou sair nela Como é que fecha esse tranquinho? Vambora, vambora, vambora É isso aí galera, até amanhã cedo Que amanhã eu vou filmar A trilha Vou sair aqui agora pra ver o pessoal Fazer trilha Furou o pneu Furou o pneu Meu pai passou num toco Com o carro num toco Furou o pneu zero Vou trocar esse pneu aqui Lequinho tá indo lá fazer trilha Tá indo pra pegar a moto lá Eu vou de carro Vocês acompanharam aí Minha CRF acabou embreagem no meio do rolê Agora eu tô aqui na roça Esperar chegar na cidade pra Comprar embreagem nova Ver o que vai suceder aí Então... Espera o Lequinho tirar o carro ali Que eu vou botar o carro ali Trocar o pneu Sempre vou trocar pneu de carro Na reta, falou galera Na reta Aí galera, ó Pneu trocado Eu mesmo troquei Agora meu pai tá lavando O pneu de trás Ela sem pneu Fica estranho Pra você ver Mas tá aí Toda suja Galera, infelizmente A embreagem da CRF acabou Então vou providenciar uma logo menos Ele aqui vai trocar Ele mesmo Troca Ele trocou da dele Vai trocar da minha também Vai fazer aquele vídeo Usar uma pancada Trocando a embreagem da CRF Deu pau Agora eu tô indo lá pra trilha Lá pro Morrinho Que abre o novo Lá o Morda Semig O Morro é bruto, viu mano? Então eu vou partir pra lá agora De carro E vem comigo Vai ser Os vídeos vão pancada Quem vai gravar hoje é o Lequinho Falou, mano Eu sei que sua moto deu problema Não dá pra você fazer trilha Eu sei que você queria fazer muito trilha Mas passa a câmera aí Que eu que vou gravar o conteúdo Então Logo menos aí Vai ter vídeo de Lequinho aqui no canal Ele foi embora agora Foi lá buscar a moto dele Pra gente fazer trilha Tô indo lá encontrar com o pessoal Lequinho quebrou o meu galho aí Porque minha moto tá sem embreagem Ela não arranca Não arranca E deu ruim Mas é isso aí galera Felizmente Previsto isso acontece Não tava esperando De gastar esse dinheiro Com a embreagem Mas É uma pena aí Então Deixa esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscrevendo aqui no canal Felizmente Deu ruim, mano Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu, é nóis Fui Tchau 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 Tchau